Música Eu praticamente não tive infância por Milton Penalva Maranhão A minha mãe teve cinco filhos, cada filho com um pai E todos a largaram quando os filhos estavam pequenos Daí ela teve que cuidar todos sem pai Eu fui o último, cheguei a um momento de dificuldade Ela tinha que trabalhar somente para nos assustentar Vendendo comida em um boteco tapado de ripa de jussara e coberto de palha O boteco era quarto, sala e cozinha Por motivo da dificuldade que vinha passando, não ligava para a educação escolar Botava meus irmãos para vender suquinho com pão, filhos e bolo Depois foi a minha vez de fazer essas vendas, que passou de irmão para irmão Depois de algum tempo minha mãe achou de viajar e teve que deixar cada filho com uma pessoa E me levaram para Pindaré Foi aí que eu estudei de verdade e aprendi o Pai Nosso Porque a Tia Livramento me levava com frequência para a igreja com os meus primos Estudei, estudei e estudei, até a segunda série Depois de algum tempo a minha mãe voltou do garimpo E a primeira coisa que fez foi me buscar Mandou fazer uma casa de taipa na beira da praia E voltou a trabalhar, vendendo comida No ano seguinte me colocou na escola, mas tive que repetir tudo novamente Foi muito difícil, porque a minha mãe era analfabeta Nos colocava na escola, mas não queria saber de nada Nem assinava o boletim, as matrículas, quem fazia era as professoras ou as diretoras Em um certo tempo morou com um cara chamado Duval, que foi como um pai E convenceu a minha mãe a colocar eu e meu irmão Silva em uma escola particular a 4km Com a Tia Dica, porque não tinha dinheiro para pagar uma mais perto Foi aí que eu peguei o gosto pelos estudos Me formei no ensino fundamental, onde fui preparado para enfrentar a vida Comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheiro Somente para comprar minhas coisas necessárias Mas sempre estudando Me formei no ensino médio pelo Telecurso 2000 Em seguida, encarei a faculdade Tive que trabalhar e me virar para pagá-la Sem a ajuda de ninguém, perceberei meus estudos Com meu esforço Hoje, trabalho na área da educação Sou formado em ciência da religião Prós-graduado em história E bacharel em teologia Tenho minha própria casa E uma esposa grávida de 8 meses E venho procurando adquirir novos conhecimentos Fazendo cursos E participando de formações Como seminário E projeto Como jovem cidadão Hoje vivo feliz Agradeço a Deus E aos meus educadores de todos os tempos E àqueles que me ajudaram Com suas críticas e opiniões Para todos vocês Sou Penalvense De coração Tchau Tchau Tchau